Música Fala galera, galera, foi o Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com Destiny, sim, vamos conferir aí os vídeos do show boladão, então vamos nessa Guarnição do Crepúsculo, pressione B, P e quando no ar para esquivar-se, disciplina e força, o ideal é intelecto, mané, e disciplina Os dois é tica tica, os dois é like triplo, só não vou comprar o que eu já tenho isso aqui, tica tica, botinha do caçador também, coder e 5, enquanto corre tem o ângulo de curva mais fechado e melhor regeneração de habilidades e granadas e corpo a corpo, ó intelecto e disciplina, caraca mané, aí eu gostei, só não vou comprar também porque eu tenho também isso aqui nessa chita Véu da apoteose, regeneração imediata de vida, corpo a corpo e granada, ativar só super, nossa, isso aqui é um dos melhores capacetes do arcano, mané, um dos melhores, acho que é um dos melhores capacetes do jogo até Olha esse parquezinho, infusão, restaura a vida toda vez que você pega um órbito de luz Aí eu gostei demais, mané Monte Carlo, hein, um fuzel automático aí que quase ninguém usa no Crizo, hein, mané Cê é louco, meu, a arma esquecida aí pelo povo, cê é louco, cachoeira Aí é tenso, hein, meu Aí é tenso, olha o ornamento aí da verdade, daquela espadinha lá, o cuivo do jovem lobo Então é isso, hein, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, se possível, favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários, hein Então, nos vemos na próxima, hein, valeu, falou